Já adianto pra vocês que alguma coisa deu diferente do que eu esperava. Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já leram aqui na descrição do vídeo, é sobre pintura de cabelo, banho de brilho. Eu vim na internet essa semana, tá? E eu tô cansada da cor do brilho do meu cabelo, não tô gostando... Quer dizer, do brilho não, né? Da falta de brilho. Que daí, olha só, se vocês verem, eu escureci ele porque, loiro, eu já tava com muita falta de brilho. Então, aí escureci, ficou bom nos primeiros dias, mas agora eu já não tô achando mais bom. Então eu resolvi fazer um pouquinho mais de merda. E qual é a merda? Tacar o preto. Tipo assim, pro loiro pode ser que desbote, mas o preto talvez não tenha problema, né? Esperamos, né? Então, vou soltar o takezinho pra vocês agora de como eu fiz a tinta e já volto pra conversar com o tábua. Vamos nessa. Tinta e já volto pra conversar com o tábua. Vamos começar o vídeo colocando as luvas que vieram, né? Enquanto isso, gente, vocês já podem se inscrever no canal, deixa o like já, aproveito pra deixar agora que depois no final vocês não lembram, tá? Não custa nada, é de graça. Então, clica aqui no likezinho, se inscreve no canal, ative as notificações e fique sempre por dentro. Mas, antes de tudo, eu vou passar um cremezinho aqui na minha cara, né? Pra não... pra não achar, né? Tá aqui a tinta e seja o que Deus quiser, né? Vou dar uma aceleradinha, tá? Pra não ficar tão tedioso pra vocês assistirem. E eu vou passar com a mão mesmo. Hoje a gente terminei a parte de cá, já virei, já dei umas pequenas cagadas aqui. Vou começar a parte de cá. Mas olha só o jeito que já tá. Olha a ponta do que tava antes, o loiro. E essa aqui. Ah! Será que eu ia prestar isso, gente? Que do céu, eu tô com um pouco medo. Eu acho que eu vou deixar esse aqui em bloco, senão não vai ficar manchado. Já volto pra mostrar o resto. Voltei aqui agora. Gente, olha só. Passei todo o cabelo. Espero ter passado uniformemente. E agora... Não, gente, eu me sujei tanto, mais tanto. Olha aqui. Aqui, sujei até na barriga, cara. Na barriga que eu não sei da onde. Agora eu vou prender aqui um pouquinho, deixar por 20 a 30 minutos. Vou ali limpar agora essa sujeira aqui da minha cara. Antes que não saia mais, né? E volto pra mostrar o resultado pra vocês. Aí eu vou secar ele. E vou mostrar se ficou brilhoso. Se o objetivo foi alcançado. Espero que não tenha ficado manchado. Então, já volto. Eu tô dando pausa com o nariz pra não sujar o celular. Voltei. Voltei agora com o cabelo pronto, tá? Já adianto pra vocês que alguma coisa Deu diferente do que eu esperava. Então, vamos lá ver como é que ficou. Gente, esse foi o resultado do meu cabelo. Então, a intenção era dar brilho. Eu achei que ia ficar escuro. Achei, mas não tanto. Mas arrependida? Não, não tô arrependida, gente. Tô muito faceira que meu cabelo ficou bom. Ficou muito bom, cara. Eu gostei. Olha o brilho. Ficou brilhoso. Ficou escuro? Ficou. Mas também eu tava cansada daquela cor, como eu falei no começo do vídeo. E vou mostrar pra vocês agora de costa. Vou tentar botar um takezinho do lado aí de como tava antes e como tá agora. Olha. Pelo que eu notei, não ficou manchado, né, gente? Eu acho que não. E ficou muito bom essa cor. Cara, o que eu não pintei antes? Tava até pensando agora em cortar a franja. Mas é muita mudança pra um vídeo só, né, não? Então, se eu for cortar a franja em outro momento, eu volto aqui e mostro pra vocês. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, porque eu amei meu cabelo, tá? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se alguém fizer também o banho de brilho e mudar o visual, comentem aí embaixo, tá? Me sigam no Instagram, vou botar aqui de novo pra vocês. E tô muito faceira com o meu cabelo. Só sei que com a mudança do meu cabelo, depois que comecei a gravar esse vídeo pitando meu cabelo, muita coisa já melhorou, viu? Algumas coisas ali no meu WhatsApp, algumas notícias me deixaram faceira, né? Meu vídeo chegou uma visualização boa. Achei uma caixa de bis lá no armário que eu não sabia que tinha. Então, gente, mudanças são sempre bem-vindas. E como vocês sabem, eu tava passando por uma fase meio complicada e agora eu acho que a fase vai ser melhor. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!